Aí eu liguei. Quando eu liguei, mano, eu perguntei, né? E aí, né? Deu algum erro aqui no site, não tá se mexendo o meu pedido, né? Não foi da transportadora, não emitiu nota fiscal nem nada. Aí a mina veio me falar o seguinte, cara. Ela falou, não, o seu segundo lote vai sair só dia 27. Mano, você não sabe como eu fiquei, velho. Mano, parecia que eu queria vomitar, tá ligado? De tão transtornado que eu fiquei, tá ligado? Porque, porra, hypei vocês pra caralho, né? Hipei vocês falando do PlayStation 5, tipo, o mês inteiro praticamente, o mês passado também inteiro. Aí eu falei, mano, depois do dia 27, então eu vou conseguir jogar o bagulho só no início de dezembro? Como assim, cara? Eu comprei o negócio dois meses antes. Daí, aí ela falou, é, é isso, não sei o quê, não tem como, né? Aí, mano, eu fiz uma postagem no Twitter e falei, pô, comprei o negócio dois meses antes aí e eles tão falando que quer mandar depois do dia 27 só, cara. Falei que eu era streamer e tal e que, porra, meu chat tava esperando o bagulho, né, mano? Aí todo mundo, mano, tô brigado aí quem participou do Twitter hoje aí. Todo mundo respondeu, tipo, metendo pau, falando assim, ô, mano, que desrespeito, que não sei o quê, a gente tava esperando mesmo e tal, não sei o quê, a gente tava esperando o Play 5 do Mole. Daí, acabou, entrou em contato comigo. E, mano, na hora eles resolveram, velho. Na hora eles resolveram, mas, mano, sozinho eu não conseguiria, velho. Foi por causa da força de vocês aí que deu tudo certo e o pedido agora já tá na transportadora, tá ligado? Então, acredito que no máximo até segunda-feira eu já tô com videogame. Aí eu até falei pra Kabum, nossa, Kabum, se você resolver isso aí pra mim hoje, mano, se você resolver pra mim isso aí hoje, eu compro o meu segundo controle com vocês, velho. Fui lá e comprei o segundo controle. Mostrei na DM a Kabum, hein? E a Kabum falou que quando eu fizer a live do Play 5, pediu pra eu avisar eles que eles vão colar aqui na live. Da hora, né? Da hora. Bom, vou abrir o flashzinho aqui na tranquilidade. Ainda bem que resolveram, senão a gente ia mandar uns trava pro WhatsApp da Kabum Sorriso Forçado. Trava zap pra Kabum? Bom, eu vou jogar com esse deck hoje. Eu sei que o deck parece ser muito bizarro, cara, mas ele funciona, por incrível que pareça, mano. Eu quero upar meu esqueleto gigante, então eu vou pegar todas as minhas recompensas já. Cara, como eu preciso de ouro, mano, eu vou tentar pegar uma carta lendária que eu já tenho. Infelizmente, eu preciso de ouro, velho. Alto 6, é um bom deck. Vambora. 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 O que é isso? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho Tranquilinho, tranquilinho O cara não tá entendendo nada por enquanto Já vou meter o gigante real, velho Deve ter aceitado esse dano da princesa Talvez, não sei Boa? Boa 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 E aí 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 E aí